Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponta aqui na área, mano, chegando para trazer mais um vídeo de Free Fire Hoje, né, mano, tem que gravar esse vídeo aqui pela parte da manhã, por volta das 6 horas da manhã Hoje, dia 22 de dezembro, quarta-feira, chegou aí, mano, a praça do Ford Truck Ou, para ser mais específico, né, o passe de Elite com 90% de desconto E nesse vídeo você vai ter uma dica muito importante de como que você vai comprar o passe por 60 diamantes, se eu não me engano Mano, o menor preço, mano, o menor preço, como que você vai fazer para você conseguir pegar ele aí bem baratinho Aqui na praça de Ford Truck, beleza? Vamos entrar aqui, então, já deixa aquele likezão para fortalecer, se não for inscrito, já se inscreve aí E estamos de volta aqui com os nossos vídeos de Free Fire aí para a galera aqui curtir, beleza? Vamos lá, então, na praça de Ford Truck, ela tem 3 carrinhos, vamos supor assim, né Tem a praça aqui de lanches, tem a de cachorro quente, tem a de doces, né Para você que está novo aqui no Free Fire e ainda não sabe como é que funciona Muito bem, na de lanches tem Bluink, 75% de desconto Na de cachorro quente, 72% e na de doces, 78% E dentro dos prêmios, temos essa skin nova aqui, que é o conjunto Muso Prismático, tá? Que é uma skin bonita até, de gris de passagem Temos aqui, ticket da incubadora Temos aqui a caixinha, pacote de pixels Cartão aqui para você criar sala na oficina de criação Temos cartão mais incubadora Tem várias skins, tem emote, tem muita coisa Mas o que nos interessa nesse vídeo é o passe de elite com desconto, tá? 60 dimas aí no passe de elite Como que você vai fazer? A primeira coisa, cara, não compra ele direto aqui, tá? Porque quando você gastar 15 diamantes Você vai estar desbloqueando mais um desconto extra aqui, tá? E aí é que vai dar os 60 dimas Vamos fazer o seguinte, então você vai fazer o seguinte, mano Você vai vir aqui, ó Você precisa gastar 15 diamantes só Você vai procurar o item mais barato que tiver aqui dentro No caso, é essa caixinha aqui de 25 dimas, beleza? Deixa eu ver se é ela mesmo É exatamente, é ela Então você compra primeiro ela, beleza? Vamos comprar aqui primeiro essa aqui, ó 25 dimas, pronto Então o seu passe vai sair no total por 85 dimas Consegui aqui o cupomzinho de desconto Agora eu vou abrir ele aqui, ó Você conseguiu o cupom de 85% de desconto O meu deu 85, o seu pode dar 90, cara Porque como eu recarrego muitas vezes Então o meu deu diferente Deu 85, mas cara, eu já vou pegar o passe por 90, mano Já tô no lucro, né? O passe custava 600, mano Então pega aqui, já vou comprar ele, pronto O seu pode ser que venha mais barato Comprei ele, prontinho Já estou jogando a minha 36ª temporada de passe de Elite Beleza? Vou fechar aqui E já tá lá, já tá comprado Agora se você quiser comprar mais coisas aqui Mais bacana, mais barata Eu recomendo nessa praça de trunks Se você ainda não pegou a arma royale Comprar os tickets, mano Porque aqui é onde você compra tudo bem barato Ou aos tickets da arma de evolução, tá? Tem também aqui nessa outra aqui, ó Aqui tem skin de machete Olha esse pacote que lindo, velho Esse pacote que é muito da hora O conjunto de veeiros sangrentos Mesmo esquema também Cada carrinho você compra primeiro ou menor Pra você desbloquear o desconto maior, beleza? Como eu tô interessado nessa skin aqui Eu vou comprar o menor daqui 22 dimas aqui, ó Prontinho Comprei 90 Beleza Vou desbloquear aqui o desconto Esse aqui deu 85 também Então meu 90% vai tá aqui, ó Tá? Porque é o lugar onde eu tenho Coisa aqui que eu nem quero aqui É aqui Mas aqui tem o de no Natalias passadas, né? Então vai dar de comprar ali também Mas o que eu quero é ser bichinho aqui, ó Então ele vai sair por mim Pra mim Por 224 Outra dica, galera Sobre a recarga, mano A recarga, tá? Estamos com o evento de recarga Aqui já fechou Beleza? Entendeu aí Como que você vai pegar o passe, né? Vamos aqui, ó O bônus de recarga, tá? Recarga de até 100% Esse bônus Ele vai até o dia 25 Caso você já tenha feito a recarga Como eu já fiz Eu já fiz duas recarga de 100 dimas Tá? Então pra mim Ó Não compensa fazer agora Porque eu já peguei o evento de recarga Tá? Porque eu vende recarga Era isso aqui, ó Eu já peguei Como o evento de recarga vai acabar hoje Dia 22 Amanhã eu faço a recarga Amanhã ainda tô dentro do bônus Certo? Então amanhã eu vim aqui e recarrega Então a mesma coisa você Se você já fez Já pegou o evento de recarga Mas quer pegar o passe Aguenta Porque o passe vai até Olha só A data do passe de elite Ai, já fechei o banner O do passe de elite Ele vai demorar muito tempo ainda Vai até o dia 25 Se eu não me engano, tá? Então compensa também você esperar Espera aí mais um amanhã E amanhã você faz a recarga Que aí você vai pegar outro bônus de recarga Belezinha? Uma dica bacana aí Então se fazer aí E se dar bem aí Beleza? Então eu vou esperar Porque eu vou pegar outra vez de recarga Vou pegar esse desconto aqui, né? No caso, meus 60 E aí vou tá fazendo A minha recarga aí Ganhando mais dimas Porque eu vou ganhar mais Se amanhã, por exemplo Eu vou fazer Essa aqui de 520 Então eu vou ficar com 832 dimas Aí vai dar pra mim fazer a festa Lá no evento fode track Beleza? Dica bacana, né? No brinde natalino Galera, quem ainda não completou Deixa seu código aí, beleza? Ó, consegui mais dois aqui Eu precisava mais de um aqui ainda Eu preciso usar o código de mais uma pessoa aqui Pra poder completar aqui a segunda, beleza? E eu vi o meu parceiro Snap Ele cometeu um erro Que eu vi ele falando lá no vídeo dele Que você convidando um, mas ganha 20 Depois convidou outra, ganha mais 20 Vai ganhar 40 Não, não é assim, mano É quando você completar os dois aqui Aí você ganha 20 Beleza? Tá? Só esse adentro aí Porque ele falou lá E eu vi que tava errado Não quis comentar, né? Deixei quieto E vamos coletar aqui os nossos Vamos fazer Ontem eu não consegui fazer essa aqui também Porque eu não consegui usar os códigos A galera que comentou nos vídeos, mano Não deu pra eu pegar o código Porque quando eu fui pegar A galera já tinha ajudado Então top aí pra vocês Que estão se ajudando aí Muito da hora, velho Valeu? Então quem quiser me mandar um código Mas eu acho que eu vou conseguir aí depois É, pode mandar pelo Instagram Tá? O meu Instagram tá aí na descrição do vídeo Pode mandar lá no direct Tá? Que eu vou tá usando aqui Belezinha? Fico muito agradecido E mais aquela dica ainda aqui, mano No brinde natalino, velho Não Não puxa ainda, cara Vai deixando Vai coletando Só que vale lembrar Que os dimas que você pegar aqui Ele tem validade de 3 dias Então começou ontem Amanhã eu já tenho que trocar Tá? Porque tá falando aqui, ó Olha só Uma dica do Espírito Acúmulo Diamantes temporários Para que vocês tenham diamantes Na hora de sacar Os diamantes temporários Deixas não estará disponíveis Para sacar A partir de 4 dias Cadê? Tem um lugar que ele fala De 3 dias aqui, ó Bom Quando a missão diária acabar A conta terá 3 dias corridos Para usar os diamantes temporários Remanescentes Tá? Então Eu comecei ontem Tenho hoje Amanhã eu já tenho que usar Amanhã eu já tenho que trocar Não posso deixar Porque senão ele vai sumir Tá? Então eu já tenho que trocar amanhã Amanhã vai dar os 300 Aí eu já troco amanhã Tá? Não tenta deixar acumular Até o último dia Porque senão você vai perder Belezinha? Então é isso, mano Eu vi muita gente comentando No último vídeo Sobre isso aí Então eu tô trazendo aqui A dica pra vocês Loja do Desejo Vai até o dia 27 Recarga do Lobo das Neves Que é essa recarga Que eu falei Beleza Pacote Árvore de Pixels É a Barbinha Tá? Tá fácil pra pegar a Barbinha E eu tô querendo pegar Muita instrução aqui, mano O preto aqui Eu não tenho ele, ó Eu tenho o branco Eu tenho muita coisinha Mas esse o preto aqui Eu não tenho, ó Tá vendo aqui Eu tenho muita coisinha aqui Mas o pretinho eu não tenho Vou comprar aqui Mais três caixinhas Vamos ver se vai vir ele aqui Eu acho que não vai vir tudo toque Perguntou que a Barbinha Essa aqui eu não tinha Essa aqui eu já tinha Beleza E a Garena, cara Ainda não atualizou Pelo menos até ontem Não tinha atualizado Vamos ver se já atualizou agora Aqui, né, mano Na loja Esse é muito legal Então é isso, galerinha Esse é o vídeo Espero ter ajudado vocês aí No evento Fud Truck Espero ter esclarecido aí Sobre o brinde natalino E eu vou ficando por aqui Eu sou uma ponte Deixa seu like E compartilha esse vídeo Pra estar ajudando a gente A estar trazendo sempre Mais conteúdo aqui pra vocês Belezinha? Então é isso Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido o vídeo Fiquem todos com Deus E eu fui E aí E aí E aí E aí E aí